Doutor César! Boa noite a todos. É com grande satisfação que eu volto a falar para esses irmãos aqui presentes. Eu tenho dito, João Cardoso, que nós tínhamos um compromisso aqui com vocês de levantar a moral de João Dourado e trazer de volta a credibilidade da Prefeitura e de todas as pessoas que têm essa responsabilidade com a coisa pública. E nós assumimos esse compromisso.